Olá pessoal e muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, a limpeza cheater ao mais alto nível By... Dizeste Tommyknight? By Tommyknight Pois é pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Hoje estou animado, muito animado, para trazer então aqui mais um Overwatch para o canal Porquê? Porque as coisas estão a correr bem e quando as coisas correm bem, tudo corre bem Se calhar abana um bocadinho, eu vou ter que mudar a câmera de sítio Porque a câmera está num monitor que está com o braço Não sei se vocês sabem que os braços agarram os monitores Em falar nisso, se calhar tenho que fazer em breve um vídeo, um setup do meu setup Agarram os monitores e então quando abana a mesa, o monitor também abana um pouco O braço não é assim muito bom, é da Dell, mas pensava que fosse bom Anyway, sem xida mais de choriçada, vamos avançar então aqui para o novo caso E vamos então ver o que é que nos aguarda aqui um novo cheater, um novo griefer Ou alguém que esteja aí do lado de lá e que queira disturbar aqui a boa comunidade de CS que nós temos Bom, ou não, vamos ver Bom, estamos... Eu não vou comentar o mapa Não vou comentar o mapa, porque... Estamos no round 16-30, isto é uma realidade Temos o suspeito, temos 41 pontos, 3 MVPs, 15-10 A nível de score, está equiparado aos scores dos colegas deles E também da equipa adversária E vamos então ver, eu perco sempre um rato aqui, não sei porque... My god, deem-me um rato, por favor Está aqui, está aqui, encontrei Ok Prefire ali, não... Prefire não Continuou a disparar, pensava que o gancho estava ali normal Ele é que a escrapar com pulgas Ele é... Dispara bem, sim senhor Temos aqui um... Campeão Eu fui dar a volta? Não é capaz de ter de dar a volta Até agora, normalíssimo, normalíssimo, normalíssimo Sem nada a aprontar Eles estão no round 17, portanto 15, 16, 17, exatamente Estão no terceiro round, eles ganharam o segundo, exatamente Agora tem a vida, exatamente Ok, está a fazer as contas a nível da economia Tiro normal Tiro normal E morreu Zés, se este gajo não estiver a chitar, pessoal Se este gajo não estiver a chitar, isto é um milagre Miracle on the stool Is always we dominate Ou não Vamos ver Vamos ver Não há certezas neste CS Vocês sabem, não há certezas neste CS Vamos ver então aqui Oi, 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 oi Então, não está atrás de certeza, amigo Sem o gajo olhar para trás O gajo olhar para trás Zés, como é que isto é possível Oi, 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 oi Assustou-se, assustou-se, assustou-se E os quatro gajos ali Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ele a andar Ele a fazer o pino Ele dá sempre tiros certeiros, irmão Brutal Olha, mas é malzinho Ele é muito a malzinho Ele é muito a malzinho Este está a tirar o spot do outro Este está a tirar o spot do outro Ah, olha, os dois ali Será que foi levado a Griffin por causa deste gajo? É provável É provável Há gajo para tudo Há gajo para tudo Ou seja, há gajo para tudo, zé Esqueçam-me Há gajo para tudo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Olha, pá, agora não, meu Mensagens não agora, meu Por favor Agora não Eu já leio isso Esqueci-me de meter isto aqui no silêncio E não acreditar a perder aqui Só meter isto aqui no vibrador Para não perder Pitada É como eu costumo dizer Está tudo a defender a bomba no meio E não sei o que é que ele vem fazer no B Hum Temos o último T Temos o último T Vai, ah Fui, ah, foi, ah Deve estar os gajos, os colegas Fui, ah, foi, ah, foi, ah Vão, ah, vão, ah, vou, ah Ok, estou a ir Ouviu passos? Ouviu passos? Ele ouviu passos a voltar para trás Não sei o que é que eu quero estar aqui a fazer Ouviste passos, zé Zé Compre uns fones Zé, compre uns fones Já está o Vipass outra vez O que é que foi isto? O que é que foi isto, my friends? O que é que foi isto? Round 20 Round 20 Se for necessário Tiro normal Tiros normal Para já foram tiros normal Ele está a esperar, meu Bastam-lhe dois tiros para matar um gajo Já Já Foi de certeza desta jogada que eu vou Já Foi de certeza desta jogada que eu vou Report Não sei se está a chitar, pessoal, ainda Não sei ainda Vamos continuar a analisar E vamos continuar a ver Neste momento O que eu posso dizer Elecas A sério? Vamos ver Olá 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 Neste momento O que eu posso dizer É que ele está com uma arma Das mais escolhidas Pelos cheaters Para cheitar Porque é fácil É too easy Veio no suicide Manda-lhe um tiro Normal Não vejo Sinceramente Sinceramente Onde eles têm a cheitar Até faço o movimento Do Uh Dele saltar Vamos fazer isto tudo aqui E a Deagle Também é uma das armas Preferidas para os cheaters Atenção, pessoal Oi Oi Olhou Isto é de shot Quero ver E perdeu Mas para já Para já não vejo Onde é que eles têm a cheitar Sinceramente Esta foi muito Esta foi Obviamente que um gajo Quando pica no meio Pica à procura do adversário Pica à procura do adversário Até aí está tudo bem Agora Ele picar E ir à procura do adversário Só do lado esquerdo É um bocado estranho O que é que vocês acham? Ou seja Ele picou O que se faz normalmente é Olha-se para o lado esquerdo Olha-se para o lado direito Faz-se assim Tipo um 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 E depois ajeitar-se para o lado esquerdo Porque Pareceu-me que ele sabia que ele estava lá Pareceu-me, Zé Vamos ver Are you there? Are you there? Sério? Estou a jogar com bots Mas daqueles mesmo bots Mesmo bots Os bots Os verdadeiros bots Como costumem ser Os verdadeiros bots Olá Campeão Ele já usou as três armas mais altas Usados pelos cheaters Scout Diggle E neste momento está com a AWP Claro que isto não quer dizer nada Pessoal Estou aqui a especular Estamos a analisar todos os casos juntos Ah Certo Muito bem Falhou Acertou A sério? Que mandou um tiro ali Epai Não Apareceu-me Apareceu-me Desculpem lá Esta apareceu-me Ah, mas está um pouco tempo Mas está um pouco tempo Não Desculpem lá, Zé Desculpem lá Vamos só rever ali Dois ou três processos Porque Então o gajo deu um tiro agora À entrada Vocês viram a entrada do B O gajo dá um tiro pelo fumo Exatamente Em cima do adversário Porque Estava no fumo e calculou bem ali Mas estava lá uma caixa no meio Bom Vamos só ver Vamos só ver Vamos só ver Vamos só ver Pessoal Só ver Rapidamente E ver o que é que nos reserva aqui Mas Atenção, Zé Atenção Este escrutínio É necessário É necessário Já vos disse E peço-vos novamente Para o fazerem Se não fizeram ainda Que façam Deixem aí nos comentários Se vale a pena Rever novamente o caso ou não Para fazer o escrutínio Do Mas eu acho que ele está com Ele está com qualquer coisa Zé Ele está com qualquer Agora Vou ver só estas duas situações Mais para o final Quero mais para o final Quero para ver se ele realmente está com o Alec ou não Mas Este aqui ele morreu É quando ele vai para o B É quando ele vai para o B Bora lá Vamos andar um pouquinho mais rápido Bora 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 Foi aquela jogada que ele fez ali Mas não me pareceu que ele estivesse a chitar Aquela jogada Acho que era aqui E morreu Acho que é na cena a seguir Acho que é nesta aqui Nesta aqui é que eu queria ver Nesta E nas duas últimas Se não estou em erro Nesta e nas duas últimas Eu vou esperar aqui o que for necessário Então Mas ele está com a escuta ainda Então não é esta Não é esta aqui que eu queria ver Não é esta que eu queria ver Ok Não é esta que eu queria ver Bora lá Vamos para a frente Vamos lá mais rápido Ai 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 Foi aqui Foi aqui Foi aqui Vamos ver isto lento Esta também queria ver Já agora aproveitamos Que cá estamos Saltou Atenção Olé E vocês dizem O que é que este gajo tem Será que ele tem O Alec Em bota Pois é pessoal Eu nesta não vou avaliar Eu vou vos dizer porque é que não vou avaliar Porque Pode ter sido um flick shot E um flick shot Nos demos Nunca é preciso Ok De perto Muito de perto Nunca é preciso Eu quero ver É aquele É quando o gajo está a cada Quero ver Quando é que o gajo está a cada Ainda lá Mas já está a frente Então os gajos não tinham AW Tinha Normal É um bot Normal Perde a bomba ali no meio O bot Ah não era bot Não Os vasos estão no B Eu por acaso De fazer um jogo Só de scout Porque realmente Olha é agora É agora É agora É agora É agora É agora Atenção é agora O que eu vos estava a dizer Há pouco era Ok Quando vocês picam aqui no meio Vocês picam no meio Vão ver Eu vou avançar um bocadinho mais para frente E vocês vão Vão retornar Olha Ok Aí está Aí está Quando vocês picam no meio Vocês picam normalmente De um lado Seja à esquerda Seja à direita Ou seja Andam a fazer um search Podem começar pela direita Ou pela esquerda Ou qualquer coisa Vejam Como é que ele faz aqui Esta movimentação Que eu achei bastante estranha Ok 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 Viu que não estava ninguém à direita E agora Andam aqui um bocadinho Para a esquerda E parece-me que eu Parece-me a mim Que ele vai lá Buscá-lo Ou está a search Deixa-me ver Deixa-me ver se a mira Fica fixa Não Desenho Para mim Ele está Com assistências Ele para mim está com assistências Ou não Deixa-me ver agora E agora um bocadinho mais rápido Ele agora vem aqui para ouvir Não Aquela área eu vou considerar Que aquilo foi um flick shot Vou considerar que um flick shot E que a animação Não era Evidente Já tinha ouvido espaço aqui E falha este E acho que vai morrer aqui Agora é que é Agora é que é Ah agora é que é Repara 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 Eu acho que ele vai tentar Atingir este gajo Está aqui um caixote no meio Ok Eu acho que ele vai atingir este gajo Porque vê No furor Digamos assim Da ação Ele pensa Ok Aquele gajo ali Vou tentar matá-lo Porque eu quero ganhar este round Vamos ver Está a zero Não Tem que ser um bocadinho mais Talvez Se não este aqui Resumo Bora Reparem bem Eu já sabia que está aqui O inimigo já sabe Já sabe que ele está ali E ele já sabe que o inimigo também está ali Eu acho que ele mata este Não me recordo bem Acho que o mata sim Aproxima-se lá assim É normal Mata na boa Pronto Este mata na boa Tranquilo Agora Reparem que ele vai fazer Um flick shot E vai tentar acertar Um dos gajos Aqui que está atrás Do caixote E a minha questão é Como é que o gajo sabe Que os gajos estão ali Trás do caixote Ou seja Mesmo que ele soubesse Que os gajos estão a entrar na porta Não é Quer dizer Nunca mandaria Sabe que o caixote está ali Das duas uma Ou Dava um tiro para ali Ou um tiro Fora tudo Estas coisas Que um gajo às vezes Fica um bocado naquela Olha é agora É agora É agora Acho que é agora Acho que é agora Desculpem lá esta coisa toda Mas eu gosto de escrutinar Os casos todos É agora É agora Acho que vai dar Um flick shot Eu acho que ele sabe Que ele está ali Reparem Vejam 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 Porque ele tem a smoke À frente Ele não sabia Que tinha o caixote aqui Ok Ele tem a smoke À frente Ele não sabia Que tinha o caixote aqui E disparou Porque a pensar Que estava a ver Conseguia ver a porta Livremente Ok Conseguia ver a porta Livremente O que não aconteceu Não sei se ele mora aqui Ou não Também não me interessa Devem ser dois Devem morrer Está a vir E manda moeda sim Eu para mim Este gajo Na minha opinião Está com o Alec Não é que está aqui O Alec Vision Aim Assistance Se calhar sim Se calhar não Nós sabemos que a scout Em flick shots É difícil de analisar Como vocês viram Mas Pareceu-me Pareceu-me Que tivesse ali Com Um Alec Portanto Alec Esta foi decisiva Obviamente Toda a análise Que eu fiz Também para trás Também foi decisiva Mas acima de tudo Zés É bom fazer este escrutínio Metam aí em baixo Estou a retirar isto Muitas vezes Mas é bom que vocês também Escrevam aí em baixo Se concordam com este escrutínio Ou não Porque é sempre bom Reanalisar o caso Ok Para saber Tirar as dúvidas Ao máximo Ok pessoal Sem mais demoras O vídeo já vai ficar Um bocado longo Já sabem Muito obrigado Pelo vosso apoio Deem like no vídeo Partilhem nas vossas redes sociais Um grande abraço Para vocês E fiquem bem Oh Esqueci-me Esqueci-me aqui Agora sim Fiquem bem